Música Vamos nessa, vamos nessa Joel, movimenta rápido, bora Raíssa, baixo corpo, vai, acostuma deslocar agachado, baixo corpo Gabriel, bora Hugo, pode partir Hugo, bora, nessa Vai, solta a rede Jolie, desloca, vamos Isabela, boa, já foi, já foi aqui com o João Paulo, isso, isso, um pouquinho mais alta, solta, não tem problema não, vai, vamos, vamos, vamos Tainá, isso, Tainá Bora Luan, salta lá no alto, isso, boa Maria, vamos Gabi, vamos Gabi, isso Gabi, lá em cima, devolve a bola, bota a mão no cone Gabi, isso, vamos Gabi, vamos Leopoldo, lá em cima Leopoldo, isso garoto, segura a bola, vai, bora, 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 bora galera, vamos Maitê, salta Maitê, beleza Maitê, vem, vamos Luma, ô Maia, vamos Maia, boa Maia, boa bola, vai, bora Leopoldo Vai Baixa o corpo, chega até a bola Maitê, isso Maitê, vambora galera, vambora galera, isso, boa bola Maia, vai, abaixa, boa, Cabi, boa bola Leopoldo, isso Maitê, isso, certinho, abaixa o corpo ali, chega nela, boa bola ali, bota a mão no cone ali, vai pra frente, espera um pouquinho, pera o corpo, vai no cone, isso, não precisa ter pressa, faz a movimentação certa Baixa o corpo, bora José, baixa esse corpo, baixa mais o corpo Pedro, tem que flexionar esse joelho Pedro